Os atores que mais morreram em filmes. E eu gostaria de dar os créditos para o perfil da Next Level. E era uma lista grande, então qualquer um que veio depois do Top 10 vai ser uma menção honrosa. E os mais interessantes que a gente pode mencionar são o Robert De Niro, que teve 19 mortes em todos os filmes da sua carreira. Ele que já fez Taxi Driver, Cabo do Medo, Poderoso Chefão. Mas eu acho que a morte mais impactante dele pra mim foi a morte dele em Coringa. Já que ele é morto pelo protagonista no meio de um programa, enquanto uma plateia cheia assistia. Também temos o Liam Neeson, que já morreu 24 vezes. E eu diria que a morte mais impactante dele, pelo menos pra mim, foi a morte do Qui-Gon Jinn em Star Wars Ameaça Fantasma. Não só o momento de passagem de bastão pro Obi-Wan Kenobi, como ela acontece em uma das melhores lutas de toda a franquia. Samuel L. Jackson morreu impressionantes 28 vezes. E ele é um caso especial porque eu tô dividido entre qual é a melhor morte dele. A morte dele em Django Livre, que é um momento muito apoteótico, né? Porque ele é um personagem meio que o traidor da história, então, né? Mas também tem a morte dele como Nick Fury virando pó lá em Guerra Infinita. Sean Bean é um ator que ficou muito famoso por morrer em filmes. Basicamente, todo projeto que ele fazia, ele morria. Então, é de se esperar que ele morreu bastante. 32 vezes. Mas acredite, isso nem botou ele no top 10. Começando a lista de verdade, no top 10 temos Eric Roberts. O ator morreu 35 vezes. E a primeira que me vem na memória é a morte dele em Batman, Cavaleiro das Trevas, onde ele faz o Salvatore Maroni. Curiosidade inútil, ele é irmão da Julia Roberts e mãe... E mãe? E pai da Emma Roberts, que atualmente tá aí estourando em Hollywood. Em nono lugar, ele está Tom Sizemore. Ele que fez clássicos do cinema como O Resgate do Soldado Ryan, Assassinos por Natureza, Falcão Negro em Perigo. Morreu 36 vezes. Eu até diria que são 37, já que ele morreu em 2023. Dessa vez de verdade. Na vida real mesmo. Em oitavo lugar está o Bela Lugosi. Ele tá empatado com o Tom Sizemore com 36 mortes. O ator talvez seja a figura mais icônica até em vestido o manto de Drácula, já que foi ele quem introduziu os principais maneirismos desse personagem. Como um jeito elegante, mas ao mesmo tempo super ameaçador. Em sétimo lugar está John Hurt. O ator morreu 39 vezes. O ator fez clássicos como 1984 e também filmes um pouquinho mais recentes, como V de Vingança e Hellboy. Em sétimo lugar está o Boris Karloff. Foi ele que fez o icônico Monstro de Frankenstein. Sabe aquele conceito mais clássico possível do Monstro de Frankenstein? Agradeço ao nosso amiguinho Boris. Ah, o ator morreu 41 vezes. Abrindo o top 5 temos Dennis Hopper. Ele morreu 41 vezes e você deve lembrar dele se você tá ligado em clássicos do cinema. Ele fez grandes filmes que são lembrados até hoje, como Velocidade Máxima com Keanu Reeves e até Veludo Azul. Além dos bizarros, o Massacre da Serra Elétrica 2 e o live action de Super Mario Bros. Onde ele interpreta o vilão Bowser. Inclusive deve ser nesse filme do Mario que a gente teve a morte mais icônica da carreira dele. Afinal, depois de se transformar num monstro meio dinossauro, ele deve ser transformado numa gosma gelatinosa que cai no chão e se espalha pra tudo que é lado. Em quarto lugar está o Vincent Price. Com 41 mortes. O ator fez clássicos que todo mundo lembra como Edward Mão de Tesoura. E outros ainda mais clássicos, mas que nem todo mundo acha que conhece como A Mosca da Cabeça Branca. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze está Lance Henriksen. Esse ator morreu 51 vezes. O ator é bastante lembrado por aparecer na franquia Alien, mas também marcou presença no mundo dos games com Detroit Become Human. Com a medalha de prata. Em segundo lugar está Christopher Lee. O ator chegou a morrer mais de 60 vezes em toda a sua carreira. E é interessante ver o número de franquias em que ele já morreu, já que ele morreu lá em Star Wars, já que ele era o conde do cu. E também com o Saruman lá em Senhor dos Anéis. E em primeiro lugar, com a medalha de ouro. O homem que é o maior estereótipo de cara durão do mundo, Danny Trejo. Esse cara já morreu 65 vezes. Dá pra fazer uma carreira inteira só morrendo. A própria abertura de Anaconda é com a cena da morte dele. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual é a morte mais impactante de cada ator que você vê nessa lista. Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra mais conteúdos como esse.